ai meu deus não sei que isso ei como eu dormi bem viu dormi bem Marina cadê você eu só acabei e dormi bem foi bom demais ei cês roncam viu deu pra ouvir no meu quarto juro por deus não vou julgar por deus não que tu me entenda eu me ligo e julgar por deus eu desfrutei vocês vão nada eu tava fazendo várias coisas indiquei também tô brincando ei deixa eu dizer viu meu povo menino não dá bem que esse ano tá acabando já viu ainda bem não mas não tão bom desse ainda acordei agora com meus onze se eu tava aqui me mostrando a pousada né pense numa pousada gostosa da pessoa ficar viu tem gente que diz tem que ficar naquelas que tem a vista pra não ser porque nada me fala das que eu mais gostei meus amigos olha que nega olha que nega sei igual ela aqui uma arezinha pra deitar uma redinha tudo bem coisadinho tudo no matinho eu adorei bom dia viajada como é que tá minha filha acordou agora acredita que a gente não tomou banho pra dormir então todo mundo acredita a gente achou que tava não precisa nem dizer tô dando ontem ainda e já é hoje como assim é a desculpa que eu sempre dou toma banho dona essa camisa é minha aqui é mentira é sim é sim de que é essa camisa e acordou meio corcunda hoje e nem ei ei vem aqui calbi peixoto olha como é olha como a pessoa é chica como ela se sente olha toda na curvelinha olha a outra como tá toda quebrada olha o cabelo entendeu olha pra isso tem look pro café olha como ela bota a mão na cabeça aí você pega aqui minha amiga olha toda encostada na parede já acorda cansada aí bota uns óculos pra esconder a olheira e o resto do rosto aí você pega a outra blogueira aqui olha como ela tá você pega eu né tô só escancheramento aqui né é meu filho tá por fora a gente ganha dinheiro mas classe é outra coisa o povo vem de besta não vem o cheiro do povo só sai depois da sétima geração foi que nem a menina me perguntar numa matéria da entrevista você é descendente de quem? você é descendente de pobre você é descendente de pobre? tá louco? pobre é descendente de pobre não pode pai você nem motorzante do meu carro você não levou o próprio ainda tá aqui ainda? tava aqui tava aqui comentando com o pessoal que o povo que mora aqui no Alguém tudo assim relaxado olha estão sempre na olha na maresia olha aí ele chegou aqui fez e aí ela fez e aí aí ele fez de novo e aí ela fez e aí aí ele fez mais uma vez e aí aí ela fez e aí aí ele fez no final ele fez tem cadeira ela fez tem valeu levou as cadeiras ó galera é muito quer ver? Silvânia mãe também agora eu falei mais alto ela falou e a Silvânia cá o almoço tem alguma coisa o que vocês querem? eu queria um o que vocês querem? quase todos os seus desejos eu posso realizar palmas pra Silvânia boa de bola beleza doido assim pode ser a hora que der e vier entendeu? vai no seu tempo doido é noz e Bob Marley e aí gente eu disse bem assim eu vou tomar um banho de novo naquele 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 tanquinho ali a mulher não tá limpando né porque ontem saiu muita sujeira o que é que você quer meu filho? como é que eu vou tirar uma foto no meio do meio como é que você vai passar por aqui me diga vamos dar um jeito bora bota a cabeça do lado de cá uma perna no outro sua esposa e minha fã e cadê ela? ela não tá aqui não? então tá aqui a trabalhar tá com saudade dela todo dia por que meu filho? ciuma aqui né ciuma? mas você não faz nada? é, não faz nada no ponto de vista né é, quanto tempo você tá aqui? aqui eu tô um mês tá um mês né é, vai passar uns três meses aqui tem filhos lá? tem, mas é com outra mulher ah, vai mais ei, Lucas você sabe que você é madeira aqui né que vai quebrar entendeu? não é bom ficar assim não porque senão a coleguinha briga ela é relaxada mas quebrar a madeirinha dela não sei quantos anos não, ela é legal com a madeira no lugar mas quebrada já não é tanto Silvânia! 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 Carlinhos, um pagodeiro perdido em Noronha cadê? não, eu ontem mas você é pagodeiro de onde? mas você canta pagode? não ai meu Deus, minha lente caiu aqui ai eu deixei lá em cima da mesa sério? caiu sem querer pelo amor de Deus pelo amor de Deus Silvânia! tem uma lente ô minha filha tá aqui porque eu mastirei um osso aí caiu aqui a minha lente tem um dente só viu? desculpa tá na minha ô meu filho segura aqui rapidinho só pra me pegar uma cola pega aqui isso assim devagarzinho que é meu dente viu? viu? oi plantas como é que vocês estão? tudo bem com vocês? fizeram fotossíntese hoje hum? tô sabendo que tá existindo um recalque aqui entre a bananeira e vocês porque ela dá banana e vocês não dá nada um peso nas costas grande e vocês aí rindo dela rapaz, se respeitem olhem pra vocês sabe? engraçado vocês se acham, cara viu, hein? meu Deus, tô doido falando com planta quem é essas cuecas aqui estendidas, hein? é de quem é essas cuecas aqui estendidas? é sua, é, João? pegar uma que você tem cueca ô, amigo, segura aqui rapidinho segura aqui é meu dente, viu? agora a bichona grandona bonita, viu? bicho, tu é grandona, né? Lucas, fica perto dela pra gente ver vem cá ah, velho cheio, meu você ficou do tamanho dela não, não, Magno fique na alta normal fique alta normal tá vendo? bicha grandonona olha, paga essa torre aí gente, eu mostro pra vocês uma coisa que eu acho que vocês vão recordar e voltar lá pra infância e ter lembranças boas quem lembra dessa flor aqui que tinha muito em casa de vó em casa de tia assim, que eu chamava eu comia isso aqui chamava de flor pipoca só pra isso pô, muito, muito massa isso me deixem esse é meu momento ó vou mentir tô amando quero mais me deixem me deixem me larguem você botar o cabelo coisado aqui é muito machado calma é isso aqui ok, pra cá para, para, para para, para pega aí pega aí pega aí não vai tebrar que tá com o meu pão mega olha, quebrou o pente olha meu show, pega aí calma em cima tudo bem que é seu cabelo mas eu posso devagarzinho pega aí, ó pega aí, garavilhéus ó, ó viga aqui ó o pente tá vendo? deixa o pente olha o pente, olha mãe que é isso, minha ponte? não, 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 pai não, minha filha tchau, minha filha viu? até mais tarde ave, Mark vamos quebrar a bunda pra gente decidir qual é a mais dura, tá? mas eu quero bunda você tá aí de shortão cadê? não, não quero bunda deixa pra lá deixa pra lá deixa pra lá minha linda deixa vamos quebrar a bunda pra gente decidir qual é a mais dura, tá? mas eu quero bunda você tá aí de shortão cadê? não, não quero bunda deixa pra lá deixa pra lá deixa pra lá minha linda deixa essa outra pergunta daqui porque nós conseguimos Cara de Lua, outros personagens Gente, todo mundo que veio pra cá Isso aqui é férias Todo mundo trabalha, todo mundo tem seu dinheirinho Cada um deles, eles estão pagando a hospedagem deles Eles ganham dinheiro deles E não dá pra toda viagem eu carregar todo mundo, né? Vou mentir pra vocês, não sou doido também, que é isso É assim também, cada um que veio Eu disse, ó, gente, vão Vocês ganham dinheiro de vocês, vocês trabalham Eu divulgo Entendeu? Mas não é não, minha filha Também tem coisa que me poupe, né? Pelo amor de Deus, também sou Papai Noel, não É não, minha gente, diga aí Ah, meu amor Quando dá, a gente faz, mas também toda hora, não Tanto é que eu deixei, eu disse, gente, é bem claro Eu vou, eu vou, vou descansar Ah, meu filho Me empolgo, vou mentir pra vocês Eu tô bem Tu também tá bem E outra, né, meu bichinho Cada um tem as suas prioridades Esse cara de Lua quer comprar a casa dele Então, assim, eles fazem as propagandas dele Eles ganham muito bem, graças a Deus O cara de Lua tá quase com um milhão Outros tão lá tudo com um mil milhão de seguidores Dá pra trazer todo mundo Mas você já tem essa ideia que tu for Não, meu amor E eu mereço também ter meu tempo, né, não? Tipo assim, nem mamãe, nem papai Todo tempo tem um tempo que você não quer estar com a família Não quer estar com todo mundo junto Quer estar só com, né, com os amigos Não, aí também Mas vocês tão gostando da viagem? Tá divertido, me falem Como é, minha filha? Eu provo É o que, Miná? A bunda dela é mais É igual a minha É bem durinha, entendeu? A bunda dela? Cadê? Vamos ver Vamos fazer um teste de bunda Pega aí Não O teste Pega aí, Miná O teste de bunda acontece assim Vou botar um funk aqui Se não Tame Quebra Tame Do lado Isso Do outro Cu no chão Isso Cu Rasgo o cu Rasgo o cu Desce, desce, desce Cu Eita, é a rica da turma Rica, rica da turma Eita Cadê? Cadê? Tá lindo, sim Maravilha Eita Ixi, meu Deus Eita Desvoltura nenhuma Muito bem E aí, MC Sapão Como é que você tá, meu irmão? Sou seu fã, caceta Ei, vai ter vídeo daqui a pouco no feed Com essa galera dançando, viu? Vai, vai Só um pouquinho Vai, pra todo mundo fazer Vai ser outro passinho Vai Mão Bunda Mão no chão Vai No chão Eita Cadê? Eita Como as mulheres gostam de moda Vou mostrar mais uma tendência aqui pra vocês Olha Tame, muito bem Arrasou Olha que foto Não parece do Google E quando você bota foto de casais Parece o quê? Do Google Sabe a quem saia Ô, Nativo Nativo É Que coisa que você tá dando risada Não sei se você tá rindo Mas você tá rindo Mas você tá rindo também Não, vai rir Você vai rir hoje Ai, tá aí, maluco E aí 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 o quê? E aí E aí o quê? E aí E aí E aí o quê? Você disse e aí E aí Oxi, e aí o quê? O que tem de mais um e aí? E aí O que tem de mais um e aí?